Mas esse cara vacilou demais, velho. Sim, ele errou muito tiro, velho. Ele se deu... Velho, vacilou demais. Ô, bora aqui, rapidão. Vai lá, que eu preciso pegar um sanzuíra. Eu preciso pegar coisa com coisa. Então, mas é que eu não vou jogar amanhã, pô. Amanhã eu vou pistar junto. Que? Que? Ah! Pior, né, no tempo que eu tô preocupado. Nossa, eu tô de spaz, velho. Essa partida aqui não é. Velho, essa spaz aqui eu vou te dar ela. Eu tenho uma maldição. Quando eu pego spaz no começo do jogo, eu não ganho a partida. Eu ganhei. Então, esse spaz aqui é tudo. Ah, tu vai morrer, velho. Tá vendo como é que é esse cara? É spaz. Se tu tivesse vindo comigo, eu vim que eu tava só. Não é que tava só, pede. Você acha que tu vai morrer? Viado, meu luxo tá tão lindo, viado. Eu tô de spaz gold. É algo dourada, caralho, velho. Eu reconhecer o high-type que eu gosto. Sotaque aqui doze, hein. Caralho! Nem fudendo, piscar. Olha isso. Ai, velho. Nem fudendo. Eu vou deixar o reconhecedor, velho. Vou ter que deixar. Reconhecedor não, não dá, velho. Cara, que porra é essa, Gustavo? Vai tomar no cu, cara. Duas e faz boas, velho. Viado, e uma delas aí vai o normal, velho. Ai, porra. Não tem como não, vai de carro mesmo, vim de carro. Ai, mano, que que é isso, velho. Ou, duas spaz gold. Nunca mais provoca o que eu vou fazer essa cagada. Eu vou ter que deixar, velho. Não vou levar ela dessa vez mais. Até agora, não. Não sei que tu tem atrás de cara pra cá. Não tem aqui de carro não, né? Não tem aqui. Eu não fiz nada aqui. Ah, então... É, não. Eu vou matar também. Não vou levar ela, não. Eu tô de algo e dourado aqui. Pega a peça aqui, tem. Pega a peça aqui, tem. Tem a maldição, ninja. Eu nunca venho bater quando eu começo com algo dourado, não. Algo não. Vai. E eu sempre morro de um jeito muito escrofo. Ah, mas isso aqui não dá vontade nenhuma, pô. Porra, é quem não cai aqui. Bora, 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 bora pela direita. Tô fulgando já. Tô fulgando. Bora, bora pela direita. Bora pro parque não, vem pela direita aqui, ó. Não, pô. Isso aqui é chama nubagem. Eu taco essa arma aqui. Não, pô. Peraí, peraí chegando Peraí, peraí, peraí Tá dá, ah é a base que nós tem que bocer Bora usar o bagulhete não Bora deixar pra hora da treta Tenho 5, eu tenho 5, madeira né, parede de madeira é boa, calma aí velho, marca de novo aí, ai eu tô olhando pro lugar errado, 500 metros, vou pegar uma pedrinha aqui velho Pô viado, tem cara comigo, vem, 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 bora pegar pedrinha aqui logo pra lá, pô, vem, tem 5, eles tão tretando, é mais de um, bora, pega, tá rápido, 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 aí Pega, pegou, pegou, boa, 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 um pega nozinho, mina tudo pra cima aí, voa pra caralho Eles vêm atrás, olha, eles tão vêm atrás, eles tão vêm atrás, eles tão vêm atrás Não, a gente vai mais, não é possível, a gente vai muito mais, a gente compara velho Não, 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 vamos lá pra cá, nos animarmos E aí, o que é que vai deixar? Ah tá, não, agora não vai chamar não. Ah, então reveiro em madeira, reveiro em madeireira. Vai trocar? Ah, é ruim de algo que eu quero aprender. Ah, a gente vai ser reconhecedora GG. Calma aí, tu quer ir na madeireira para quê? Ficar com madeira? E aí... E aí... aqui para a direita é na picareta ai 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 ta aqui ta aqui ta aqui falta as minhas os dois os dois a ven perei perei nu vai desi lucrat vistei te! hi 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 Mano, tem que matar o parceiro dele, que ta aqui em baixo. Ta aqui, mas ta aqui, ta aqui ó, acho que é o parceiro, é o parceiro. Ta aqui ó. Ixi, dois, 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 dois. Tem, tem. Ai véi, caralho mano, vai tomar no cu cara. Dei muito dano nele com a alva, ele não morreu cara. Vai se fuder mano. Bagulho roubado do caralho, tu vai me levantar, eu vou usar o Kikantan pra vir pra cá ó. Tem que curar bem aqui. Pra cá que é o Kikantan. Não vamos se curar aqui não, não vamos se curar aqui não. Vai dar B ó. Vem. Vai se fuder véi. Tem munição? Dropa aí, se tu tiver. Não, bazuquinha tipo. Ó o cara de ampôe nós. Trinta e quatro. Cinco. Ah, mas eu vou te matar. Trouxa. Usa, usa, caralho. Usa. Pede perto de mim com algo. Filha da puta. Minha mira é boa, seu desgraçado. Reviveu lá. Vê se ele tem cura. Meu Deus mano, os cara não usa cacete. Os cara não leva cura pra vida não mano. Que porra é essa? Porra, um arpão aqui. Agora dá qualquer cestidão véi. Viado, pera aí. Não, não vou ligar isso não. Vem cá comigo. Tinha cogumelo aqui. Bora procurar. Vai ser um espetinho. Não, compensa não. Porque o gás já tá tirando cinco. Mas o gás já tá tirando cinco. Até se quebrar. Não, dá, dá não. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Fica aqui embaixo. Se tiver cura uma doida. Ah, ela tá dura. Dá pra cada um usar duas. Ah não, sai. É, duas, 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 duas. Não, tu usa duas. Tu usa duas. Tu usa duas. Viado, bora. Ó, bora pra lá ó. Ali é. Por ali assim, tá ligado? Não lá, mas por ali. Tem cara na moita. Tem cara na moita. Tem cara na moita, Gustavo. Eu vi barulho de moita. Tu não entrou, tem cara. velho. Velho, que povo filho da puta velho. Por que que joga assim, mano? Aham. Velho, eu dei muito dano nele, Gustavo. Muito dano. Ele tá na vida. Foi nele? Falei que eu tinha dado muito dano nele. Me fala que esse cara tem cura pra vida, velho. Pelo amor de Deus. Caralho. Me dá um shieldão aí. Não dá. Não dá não, não dá não. Os caras não usam cura pra vida, velho. Que que é isso, mano? Não dá não. Olha lá, treta. Vinte e quatro. Na vida, na vida, na vida, na vida. Aqui não, na vida, pô. Ali, ó. Raja comigo. Vem. Vem, tá quase morto, Gustavo. Vem, a gente vai rajar, velho. A gente vai rajar ali, ó. Porra, velho. Não sei dar a chance. Ele tá ficando, velho. Raja comigo lá. Olha aí, eu matei. Eu matei, ó. Ah, velho. Os caras são horríveis. Só... Só vamos gritar, né? Eu já tinha deixado os dois na merda. Ah, eu acabei com a zica, cara. Aí joguei bem essa partida. Não, pai. Não, pai. Que porra. Eu também não sabia se eles eram bons, não. Mas, porra. Eu tava de algo, esse cara, porra. Tem nem o que fazer. Algo douradinha. É só sentar e esperar, amor. É, o problema é o fino, hein.